Weis, essa é a lição que vamos fazer de buen ricos Tchê, esse som tem tudo a ver comigo Ou se do de buen tchê Na minha parte não esquece de me dance Cusco Engatado eu vou bater, só sei que vou bater Vai, 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 vai Vamos cantar baixo, meu velho tá dormindo Talvez mambo de gravar no teu quarto com um gosto É por isso eu não queria vir Pô, sou gato, tô bem fobado, esse som de se mentir Pô, você como deu a voz do próprio Simuki Pô, é mesmo já no coro Já no coro vê, não olha pra minha cara, minha cara tá cara Não olha pra minha cara, minha cara tá cara Se for falar de cara, minha cara, é mais cara Três bazucas já não me chamam mais cara Gente, que cara caro! Não ando de carro, mais um gajo ando de caro Não chamam boa, um gajo só paro Uco eu tô bem flin por um avião Para, 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 flir o que? É tipo assim voar, tá vendo? Tô bem no ar. DC Fly, você tá cantando? Eu vou te tirar. Não, vou já bem, vou já bem assim. Tô bem fly no meu avião. Minha casa é bem grande do quarto. Passa longa e vou de avião. Só te deixam sair até no portão. Tua vida no cuia, vem viver com a minha. Simi meu bue, champanhe com palinha. Baros monengue, nem garrafinha. Caviar, nem atuco ou sardinha. Isso é que é vida, meu Deus do céu. Tua roupa de saída pensa, você morreu. Tua vida é tipo drink, já morreu. Você morreu monengue. Descompassa, deixa entrar. Iron moças conhecem a minha voz. Cobradões já conhecem a tua voz. Avô cumbi de cem, galimbados. Eu sou caro, meu cão tem camaro. Ninguém me para ou mesmo se paro. Sempre a frente mesmo o sungas paro. Puto ou não dou tiro, puto ou só disparo. Não me segue, fica no que fica. Primeiro eu te mato, depois você explica. Desculpa só pra poit, mas... Tiro já não é disparo. Quem morreu se explica mais. E pra atrapalhar mais, vou te surrar. Eu sou rico na break, boy eu posso errar. Não olhe pra minha cara, minha cara tá cara. Não olhe pra minha cara, minha cara tá cara. Entra, entra você. Não olhe pra minha cara, minha cara tá cara. Não olhe pra minha cara, minha cara tá cara. Cozé feijão como o dinheiro. Feijão queimou o dinheiro, não acabou. Para, 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 para. Vou sair gago. Sai, 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 sai. E ainda por cima, na minha casa mesmo. Pode ligar a energia. Casa é dele pra poit, mas não tem barco. Vou passar parte dele, deixa só. Vou passar parte dele. É assim. Cozé feijão como o dinheiro. Feijão queimou o dinheiro, não acabou. Investe o dinheiro, passou na gol. Ministério das pesca, pesca. Començou. Tem ué de saída, no cubico uso roupa de saída. Versace é meu grifo e dedo a caída. Quem te vesto é o que lhe dou falida. Falei pro país competir, acabou por falir. Todos que tentaram hoje não tá aqui. Tá vendo, tô fazendo parte dele. Num avião tem lá dois com o belly. Ontem é um cão que também tem cão dele. Minha vida é uma lifa dançada com ele. Mas que nem uma pele, nem tem pra cá pele. Mas gosto. E eu quando gosto, não meto gosto. Puto, eu meto dinheiro. Não fumo charuto, eu fumo isqueiro. Não quero confiança, quando há mais gato. Numei com duas, acordei com quatro. Não tô falando dessas rabudas. É mentira então. Tô bem frio numa avião, sou piloto. Ando lá, ando num empiloto. Vou sozinho, não preciso piloto. No meu cubico também ter o boto. Epa, boite, deixa só entrar. Tem uma dica bem forte sobre casa. Vou lhe dar. Você já sabe um gastro em 30 casa. Ei, quanto tem mais são 630. Você só tá na casa dos 30. Faço 30 por uma linha. Todas as lavas do 30 são minhas. Ué, 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 vamo tirar essa linha. Nu quero tempo em ver com essa fã. Não, vamo tirar essa linha. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Deixa, tá, tá bem good. Tá vendo uma. Quê? 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 Mas, ô pai, você tá trancado aí com o homem? Tá vendo que é o quê? Mas o que que dá se passar com o dia, ô paizinho? O que que eu te mandei fazer? Ô, não fala, ô, não fala. Eu tô pensando que tem uma mulher aí, ô, não é nem com o homem. Pózinho, você quer me trazer atenção? Não te mandei comprar, buscar a água na torneira com a banheira? Ô, paizinho, você, você, eu não tô te entendendo, paizinho. Você anda muito, mas muito esquisito. Tá muito esquisito, cão de merda. Vem lá, mas eu me levar os pratos. Abre essa merda da porta. Vem me lavar os pratos. Eu sou de merda, eu tô pensando que está com mulher aí. Por que que você vai me dar um neto sobisordenado? Eu sou de merda. Eu sou de merda. Eu sou de merda. Eu sou de merda. Legenda por Sônia Ruberti